Que jogar videogame às vezes não precisa ser o The Last of Us Part 3, tá ligado? O Red Dead Redemption Part 5, manja? Às vezes jogar videogame pode ser uma parada divertida, pode ser só sobre apertar botão, às vezes só sobre ter um culto macabro aí, onde você tem que administrar recursos, tá ligado? Xuxu, xuxu, vale. O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluga o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade, que isso. Bora pro vídeo. Olá, pessoal, sou o RobDocsCanerG, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago o Cut of the Lamb, a versão Unholy Alliance, né, a aliança... não... não, não, não... Unholy é o quê, cara? Como é que eu traduz, Unholy? Mas tá lá, Cut of the Lamb, o próximo título que a gente vai receber na assinatura da PlayStation Plus Extra, eu estou jogando aqui graças à assinatura da PlayStation Plus Deluxe, que me fornece uma hora, sim, se você não sabe, alguns jogos aqui na Deluxe, eles te permitem, esse aqui é o trailer, né, já vou pular, alguns jogos na Deluxe, eles te permitem dar uma testada de algum tempo determinado, né, eu lembro que o God of War Ragnarok, ele me permite testar coisa de 5 horas, 3 horas, um lance desse, alguns jogos, o Horizon, o segundo Horizon, ele me permite jogar por mais tempo, e o Cut of the Lamb me permite jogar por apenas uma horinha só, uma hora, infelizmente vai ter que ser o suficiente pra gente ver do que que se trata o jogo, e bora aí ver, aprender um pouquinho sobre ele, antes que ele chegue na Plus aí Extra pra todo mundo, a gente pelo menos já grava um videozinho aí pros senhores pra verem do que que o jogo se trata, não é mesmo? É isso então? Avalia a gente, deixa um like, se inscreve no canal se é a primeira vez que cai aqui, e bora lá, Cut of the Lamb. Ah, eu já começo amarrado, eu já tô controlando já, beleza, tá. Ok, pessoal, o que eu sei de Cut of the Lamb não é nada, basicamente, eu sei que ele é um jogo de fazendinha, né, bem naquele estilinho, é, gerenciamento de recurso e tals, né, o jogo da Massive Monster, fazia tempo que eu não via nada da Massive Monster distribuído pela Devolver, a Massive, se eu não me engano, ela participou da produção de um jogo que eu sou muito fã, mas não tenho certeza se foi eles não, mas a Devolver a gente sabe que distribui uma porrada de jogo indie por ano, então, né, é bem comum ver ela nesse cenário. Está o último da sua espécie, caçamos todos os outros e ceifamos suas vidas. Com esse sacrifício final, a profecia será impossível de ser cumprida. O Erede preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua, meu? E a antiga fé será preservada. Tem dois paulistas no culto satânico deles ali. Beleza, tá. Cara, é impossível não ver a vibe Happy Three Friends, né, cara? Porque pra quem viveu uma época MTV, pra quem é um jovem com dor nas costas e púcto com a vida, sabe muito bem do que eu estou falando da pegada Happy Three Friends, né, que era esses bichinhos fofinhos com essa aura macabra, tá ligado? É muito esse jogo, cara. Nossa, muito. Aquele bispo, os tolos pensaram que o prozeiro ia morrer em vez de enviar diretamente para mim. Eu vou vir a vida a você, mas terá um preço, um price. Ok, estamos de acordo? Certamente sim. É, não tem muita opção aqui, né, meu irmão? Sim. Sim. Ok, vamos criar um culto, então, aquele que espera, porque ele deixou a gente vivo, ele poupou nossa vida. Assim que fizer isso, você me verá de novo. Agora vá. Ok, simples, né? Meio uma vibe... É... Cuphead, né? Lembra? Aquela vibezinha do... Do Cuphead. Já começou, já? Quadrado. Círculo. Dá uma esquiva. E quadrado ataca os inimigos. Cara, muito gostosinho aqui. Já estou sentindo uma resposta muito gostosa no controle. Ele tem uma leve vibração toda hora que eu dou um toque, tá? Então, para quem se incomoda com vibração, ele tem um... Você dá um quadrado aqui, pá, tem uma vibração. Não me incomoda, mas pode ser que se incomode... Incomode alguém. Eu estou jogando na versão de PS5, né? Estou jogando na versão de PS5, então, talvez por isso, né? Talvez a versão de PS4 não tenha essa vibração tão constante, né? Não sei. Esquivar, evita dano. Beleza, padrão. Cara, eu digo, a habilidade dele aqui está bem, né? Rogue Light. Está bem roguezinho, né? Boa, boa. Gostei. A gente pode quebrar alguns itens do cenário. Ah! Ah, vai sendo rogue total. Mano, eu não sei nada de Cult of the Lamb, tá ligado? Tudo que eu sei de Cult of the Lamb era o que eu estava falando antes, que era um culto de bichinhos fofinhos. Não sei mais nada. Não tenha medo, sou ratal. Já fui um receptáculo como você, mas aqueles dias foram levados pelo vento. Igual lágrimas na chuva, tal qual o Blade Runner. Fui enviado para te guiar e estamos nas terras antigas Fé. Antiga Fé. É seguro, continue pela floresta aí do longo da frente. Ok. Será que ele vai ter aquela vibezinha de exploração não, entre aspas, linear, né? De Rogue Light mesmo? Cara, bem interessante, mano. Bem interessante mesmo. E aí a gente vai entrando por telas, né? Lá, Blind of Eyes, aqui, né? Enter the Gungeon, né? E outros 30 Rogue Lights que a gente poderia citar aqui. Abrindo inventário, moeda, tipo de dinheiro usado. Ok. Beleza. Ah, bem gostosão, hein, cara? E a vibe é total Rapture Friends, irmão. É muito Rapture Friends, tá ligado? Pra quem viveu essa época da MTV, vai lembrar exatamente como que era essa pegada Rapture Friends, porque era uma animação nitidamente feita por um público adulto, mas ela tinha uma vibe muito, muito desenho infantil, tá ligado? Isso era muito da hora. A MTV tinha programações ali muito, muito interessantes, né? Por esse lado mais de comédia pra jovens adultos. E, pô, Rapture Friends, eu perdi a conta de quantos episódios eu já vi daquela série, cara. E era bem essa pegada aqui. Pra quem não lembra, ou simplesmente não viveu essa época, eram desenhos, né? De bichinhos fofinhos, só que com muito sangue, irmão. Muito sangue, muita violência. Nossa, tio, era... era errado. Hoje em dia eu acho que não passaria. Papo reto mesmo, mesmo sendo vendido pra um público adulto, hoje em dia eu acho que não passaria pelo nível da violência. Ele é tipo o Mr. Pickle, cara. E papo reto mesmo, eu acho que o Mr. Pickle, ele ainda não é tão violento quanto o Rapture Friends. Na minha cabeça, não sei. Pequena mudança aqui na edição, pessoal, porque eu vi que tava aparecendo uns elementos aqui de live na tela, tá? Eu já mudei aqui, tá tudo diferente já. Bora lá continuar ignorando isso. Pequena ser ritual e violar o solo sagrado. Eu queria ver. A minha vida, cara. Eu levei um dano aqui, só que eu não vi onde que representa o quanto que eu tô longe da morte, tá ligado? Eu queria ver se aparece minha vida em algum lugar. Resgatar? Ai, eu vou resgatando todo mundo que tava sendo sacrificado. Seguidor aguardando doutrinação. Muito bom, muito bom, cara. Ai, eu vou resgatando a galera e todo mundo que eu resgato vai pro meu culto. Coroa Vermelha permitirá que você use aquelas marcações no chão para transportar grandes distâncias. Ok. Beleza. E aqui é um fast travel. Hereges derrotados. Seis moedas. Resgatei um cara. E foi 4 minutinhos. 330 inimigos defuntados. Ok. Cara, bem gostosinho, hein? Bem, bem gostosinho. Gameplay gostosa. Dá um ânimo ali de você saber mais sobre a historinha, tá ligado? Tá, tô na dificuldade médio. Ah, Rubidog, eu fico zangado quando o jogo tá no médio. Quando tem negros no meu jogo, você pode mudar a dificuldade que não vai influir na outra parte ali da história, mas aí talvez seja um problema seu. Temos a dificuldade difícil e muito difícil. Para a sua platina, né, lembrando que, obviamente, estou aqui atrás de todos os troféus, eu não sei se tem alguém algum troféu relacionado a zerar na dificuldade alta, mas eu acho que não, cara. Deixa eu filtrar aqui, por raridade. Tá, desbloqueei todos os visuais. Troféu oculto, troféu oculto, troféu de ouro, saquei 10 seguidores, sacrifique 10 seguidores. Tá, acredito que não tenha nada, não. Acho que não tenha nada. Alguma DLC tem? Essas DLC falaram no vídeo que ela era gratuita, né? Elas são gratuitas, né? Então, talvez, alguma tenha. Esse aqui, reúna, tá. Não. Tá, cara, não tem nada. Não tem nada. Dá pra zerar, então, na dificuldade fácil mesmo. Tranquilo. Tá bom. Não conquistar, não. Deixar padrão de jogo. Quando o jogo, ele não impede nenhum troféu específico, eu sempre costumo jogar no médio, tá ligado? Eu acredito que o jogo foi feito, foi pensado a dificuldade pela galera pra ser jogada no médio. Então, eu sempre jogo no médio. Quando ele não me obriga. Se ele me obriga a jogar no difícil, aí, obviamente, tem que jogar no difícil, né? Ok. Beleza. É aquela pegada que a gente tava falando. Bem Minecraftzinho da vida, tá ligado? Vai colocando a galera pra trabalhar pra pegar madeira, pegar pedra e tal. Tigre, aleatorizar, escolha a forma, escolha a cor. Ah, eu posso trocar o nome da galera? Tá. Não, deixa o Tigre mesmo. Escolher a forma? Ah! Eu posso fazer vários bichinhos. Ah, tem uma capibara. Capibara, 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 capibara. Tem um Sly Cooper aqui também. Legal, cara. Aí tem bichinhos aqui, ó. Tem bichinhos aqui, geral. Tem um porquinho. Que da hora. Escolher a cor, dá pra trocar a cor do porquinho. Vai ser um porquinho. Porquinho rosa clarinho aqui, ó. Escolher variação, variação do porquinho. Ah, olha só. Tem porquinho cabeludo, porquinho da guerra. Porquinho of war. E o porco com cabelo. Ah, mano. Vamos no pig of war aqui, ó. Tá ligado? E dá pra aleatorizar isso. E aqui aspectos frágil. A cura de doenças é 15% mais lenta ao repousar. 15% mais fácil de subir de nível. Tá. Ok. Cada, então, seguidor, cada... Ah, tá. Eu mando aqui cortar a árvore, remover destritos da coleta de pedra. A gente já vai fazendo isso. Com as suas mãos, nosso culto ficará mais poderoso. Para os seus seguidores aí, não vivem as mesmas orações, eles também precisam comer. Junte os recursos necessários para construir uma fogueira da cozinha. Ela permitirá que você prepare refeições. Cara, a trilha sonora é muito gostosinha, mano. É muito Rapture Friends, cara. É muito, muito Rapture Friends, na moral. Aqui a gente vai pegando pedra. Temos que pegar duas pedritas e cinco madeiritas. Tá. Já peguei a pedra. Tem que ter a madeira no meu inventário. Pegando em dois aqui, fica um teco mais rápido. Trabalhar, dar uma ordem e você tá trabalhando. Ah, se eu aperto de novo o X, eu posso trocar a ação que ele tá fazendo durante a ação. Eu corto madeira muito mais rápido que o cara, né, mano? Talvez tenha aquele lance de nível e tal. E também pra não ficar desbalanceado, né? Tipo, pra você realmente ver que você faz mais rápido que os seguidores, né? Então, acho que é meio que padrão desse tipo de jogo, né? Esse tipo de lógica minecraftiana da vida. Ok. Construir a fogueira. Seleciona aqui aonde eu posso construir. Padrão. Construiu a fogueira da cozinha. Já construí. E apertar de novo. Ah, garoto. Seus seguidores precisam comer. É uma responsabilidade de fornecer refeições para eles. A fome de ser oculto pode ser vista no canto superior esquerdo da tela. Quando ficar mais baixo, os seguidores começarão a passar fome. Encontre mais comida em cruzadas. Escolha rotas aí que passem por locais de coleta. Crie fazendas para cultivar sua própria comida e eles podem comprar ou encher sementes cruzadas. Legal, cara. Bem interessante. Meio que aquela vibe que a gente tem... Aquele lá é Moonlighter. Moonlighter é um que eu já recomendei várias vezes aqui. Que ele tem duas preocupações constantes, né? Que é a administração da loja e também a sua... Pega. Ah, tem que ficar segurando. É diferente, é diferente. Cada minicame de coleta aqui é diferente. O Moonlighter a gente tem duas preocupações, né? Com a nossa loja e com a exploração roguelite. Cara, é muito interessante como o roguelite, de uns anos para cá, ele deu uma guinada a ser uma parada muito simples, a se tornar uma parada realmente que tem uma perspectiva muitas vezes única, tá ligado? É muito legal isso, cara. Porque, tipo, ele não virou um gênero só dentro daquela estética de gameplay. Ele virou um gênero muito grande, cara. Pô, o roguelite realmente se reinventou nos últimos anos. Muito foda. Esse cara foi capturado pelos quatro bispos da antiga fé. Ele se protege em cada corrente ao prender o reino do além. Nós conjuramos aberturas aí para os reinos dele. A sua missão é rastreá-los e executá-los, para que ele fique livre. Agora vá. Você encontra ouro, recrutas dispostos e aqueles que não estiverem dispostos, convença-os à força. Ok. Beleza, o cara se dissolveu aqui. Eu vou, vamos embora, então. Tem mais nada para ver aqui, não? Construir? Eu vou ter nada de interessante no momento, então bora seguir. Isso aqui é o quê? Seguidores depositam recursos aqui. Tá. Ok. Retorne às terras antigas da antiga fé, retorne com mais ouro e retorne com mais seguidores. Ok, ok, ok. Bora que bora. E aqui é onde começam as runs. Tá. Tô apertando os outros botões aqui, ainda nada faz nada, né? Botão de ombro não faz nada. Floresta sombria. Ah, eu preciso de seguidores para abrir outras áreas. Tá, então aqui já é a progressão nossa aqui, ó. Aqui eu preciso de sete. Aqui doze. E aqui deve ser a última, né? Tem altas paradoxas para fazer aqui. Então essa aqui é a única que eu possui. Bora que bora. Ai, que legal o meu Ping of War ali, ó. Ele tava num culto ali com a gente. Da hora, da hora. Três corações. Não é a marca de café. Floresta sombria. Lâmina do cavaleiro, um. E aqui a gente pega uma espada. Tá. Peguei uma carne. É, quebrar o cenário garante itens, então. Tá, primeira dica aqui do vídeo, né? Quebre tudo. Porque você vai pegar coisa interessante. Essa placa aqui, dá pra ler? Entrar nas terras do bispo. Leite. Quem não seguiram a antiga festa era destruído. Ok. Beleza. Beleza. Bora seguir. Não me deu pra escolher rota. Será que ele vai ter esse lance de escolha de rota? Tá ligado? Ah, apareceu ali agora meu HP. Meu HP são os três corações. Cada hit que eu levo arranca meio HP. Meio coração. Caralho que é isso? Como pode? Você teve sua vida sem fada, cordeiro. Como todas as suas espécies. Mas aqui está você, inabalável. A coroa. O poder dele. Será? Mas ainda sou mais forte. Dê minha volta e corra, cordeirinho. Eu vou mesmo. Oxe. Não tenho condição de derrotar a chefe agora não, patrão. Tchau pro senhor. Foi só pra me meter medo? Só? Ele é bem pegado aqui o Blind of Isaac, tá ligado? Porque o cenário, por mais que os inimigos aqui não sejam estupidamente difíceis, o cenário ele te obriga a pensar estratégias com base aqui no tipo de inimigo que tem, tá ligado? Porque essa parada aqui, ela demora pra destruir. Então eu tenho que calcular o tempo que eu vou ficar batendo. Se tiver alguém do meu lado, vale mais a pena eu só sair, tá ligado? É bem Blind of Isaac nessa pegada. É Blind of Isaac ou Bind of Isaac? Eu sempre confundo, né? Não é Blind, né? Blind é cego, né? É Wise que cego? Ou Bind of Isaac? Acho que é Bind, né? O que é Bind? Bind of Isaac? Bom, não sei. Espero ter ajudado. Não sei. Para mais informações pela metade, me siga. Vem, vem, vem. Aí dá pra fazer bem rapidão, né? As runs aqui, ó. Mano, a gameplay é muito gostosinha, cara. Muito, muito gostosinha. Será que a gente vai ter novas habilidades ali? Adquiri o colar de flores. Essa flor floresce para sempre. O seguidor gerará devoção mais rapidamente. Tá. É um amuleto? É uma relíquia? Ah, olha só que legal. Posso trocar roupinhas aqui futuramente. Vai ter altas cositas aqui. Habilidade, habilidade da coroa. Às vezes até outras armas. Tarefas. Tá bom. Tarefa ali seria basicamente a campanha, né? Ah, aqui ó. O que eu tava falando. Da gente escolher rotas, né? É bem estilo roguelite mesmo. Então vamos pegar a rota ali de comida, né? De florzinhas, frutos. Acho que vai fazer mais sentido. E aí nessas rotas a gente vai encontrando outras cositas. Cara, muito legal. Muito bacana mesmo a exploração. Eu vou me preparando então para encerrar. Porque acredito que já deu para entender muito bem do que se trata o jogo. Opiniões iniciais aqui, porra. São as melhores possíveis. Tá ligado? Eu gostei muito, muito, muito da experiência. E tá sendo bem aquela pegada que eu gosto, sabe? Um tipo de jogo ali que às vezes, quando você não quer pensar muito, apertar os botões ali para derrotar os inimigos é muito divertido, tá ligado? Já vai... É muito bem-vindo. De repente você ficar só apertando o botão, tá ligado? Eu gosto bastante dessa desculpa. E jogar videogame às vezes não precisa ser o The Last of Us Part 3, tá ligado? O Red Dead Redemption Part 5, manja? Às vezes jogar videogame pode ser uma parada divertida. Pode ser só sobre apertar botão. Às vezes só sobre ter um culto macabro aí, onde você tem que administrar recursos, tá ligado? Acho válido. O cenário eu tô tentando entender o que vale a pena quebrar, porque a maioria das vezes eu tô pegando mato, cara. Acho que posso deixar quieto esse lance de ficar quebrando o cenário, então... Não é tudo que quebra que me dá algo útil, então... Louvado seja o cordeiro canalizador de um grande poder libertador prometido daquele que espera lá embaixo. Aquelas cartas mostram, mas certa vez, muitas vidas atrás, ou isso ainda vai acontecer? Eu sempre saquei suas cartas, cordeiro, e ainda assim, essa primeira vez. E com essas aí eu vou sacar uma nova carta toda vez que encontrarmos. Ok, é um mercador, né, que a gente encontra em todo roguelite também. Mercador dentro das runs. O coração é oferecido, juramento... Presente lá de baixo. 10% de chance de ganhar coração quando matar o inimigo. Lindo. Bom, beleza. E aí eu já peguei várias cartitas. Por quê? Dionossabo. Dionossabo, Dionossabo. Dá pra olhar aqui o meu baralho, né? Ok. Beleza, muito obrigado. Ok. Pode. Pô, não tô recuperando o HP, hein, cara. Igual aquela carta me prometia. Será que eu não ativei a carta? Não sei agora, hein, mano. Será que a carta tá virada pra baixo ali? Não sei se ela virou uma carta armadilha, tá ligado? Entenderam? Parece que tá virada pra baixo. Opa, uma arma nova. Legal. Espadinha melhor. Dá pra descartar essa? Pega alguma coisa? Reciclar. Aí eu pego dinheiro. Lindo. Outra dica aqui já, então, hein. Boa, boa. Boa, boa que boa. E agora, chefe. Meu queridão. Me ofereço para a causa o grande... Ó, grande líder. Pelo sangue dos grandiosos. Destrua a coroa, vermelha. Pareceu meio o Vinete, né? Do Colônia Contra-Ataca. Calma lá, meu queridão. É, nossa, é muito Bind of Ice, cara. A estética é muito parecida, cara. O dos chefes, os ataques de alguns inimigos, tá ligado? É muito, muito... Ai, baralho. Tá lá. Morte aos descrentes. Derrote seu primeiro mini-chefe. Por favor, poupe-me. Converta-me ao seu culto e seguirei seus ensinamentos fielmente. E aqui não tem nem ideia, né, cara? Já declarou apoio? Tamo junto. Aqui eu posso pegar pedra, madeira ou pepitas de ouro, que valem mais do que dinheiro. Essa referência ficou um pouco mais bad agora, né? Porque a gente tá um dia depois do falecimento do Mano Silvio aí. E tá lá. Um selo da porta. Retornar para o culto. Show. Heredias desderrotadas. E aí sempre tem uma informação do que a gente fez. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Acredito que deu pra entender muito bem aqui do que se trata o game. Vou encerrando o vídeo por aqui, meu povo. Muito obrigado você que chegou a gente até esse momento. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo, feliz três amigos. Três amigos felizes, algo do tipo. Só pra gente fazer essa referência à Rapture Friends aí. Que não seria... Era... Trude Três ou Trude de Árvore? Eu não lembro. Comenta aí embaixo, três amigos felizes aí. Só pra eu saber que você chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado você que chegou até aqui. O nome que vocês estão vendo a gente quando são os membros do canal. Quem eu agradeço muito pela assistência. Tense em se tornar um membro apoiador. Você terá o nome aparecendo aqui no fim de cada vídeo. Tamo junto? É nóis. Já vou doutrinar esse malandrão aqui pra uma nova ação. Eu vou deixar minha gang sendo a gang dos Pig of War, irmão. Escolher uma variação. Vai ser tudo os Pig of War aqui. Papo reto mesmo. E vou mudar a cor. Cada um vai ser um Pig of War diferente. Tá ligado? Show? Ó, esse cara faz coisa, hein? Imediatamente ganha 10 de fé ao recrutar esse seguidor. Ganha fé ao consumir melhores alojamentos. Porra, lindo. Esse seguidor aqui é útil, hein? Vai ser a gang dos Pig of War, patrão. Querido, remove pedra aí do caminho. Tamo junto? Ok. Vamos para coletar. Vamos para coletar devoção. Você precisa de um santuário. Construirem. É isso então, meu povo. Vou encerrando aqui. Futuramente pode ter certeza que trarei mais conteúdo de Code of the Lamb aqui, porque afinal de contas teremos guia de platina dele. Vai ter conteúdo de dicas também, possivelmente. Tamo junto? É nóis que voa? Então, é nóis, então. Valeu, valeu? Eu sou o UBDOX, se você não gostou do conteúdo, já sabe, não é, então valeu, falou aí. Fui-se. Fui.